Mesmo que você tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro, o direito de defesa é previsão da nossa Constituição Federal. Então se você está nessa situação para não pagar uma multa de quase 3 mil reais, além de ter a CNH suspensa por 12 meses, procure um profissional especializado para te ajudar.